Eu acho que o mais importante de um loadout de skins de CS é o combo de faca e luva, cara. Não tem outro aspecto mais importante no inventário, na minha opinião, do que a combinação entre a faca e a luva, né? Tipo, não precisa necessariamente ser a mesma cor, a gente percebe que até dá pra combinar cores diferentes de faca e luva no CS, né? Mas assim, o importante é, acho que a faca combinar com a luva e tal, altura os dois itens. Enfim, de qualquer forma, hoje eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês os melhores combos, na minha opinião, até 5 mil reais de faca e luva no CS2. Vocês vão ver que com 5 mil reais dá até pra fazer um combo com faca rubi no CS2 nos dias de hoje. Ou então, se você preferir, dá pra colocar uma faca emerald com esse orçamento de abaixo de 5k. Sim, dá pra você ter uma faca safira também, se você quiser. E em modelos de facas mais daora, tipo uma baioneta, dá pra você ter uma gema doppler muito boa no kit que você vai ficar, tipo assim, de boca aberta. E talvez uma das melhores escolhas de faca, se ela continuar assim no CS2, que seria a doppler phase 2. Bom, de qualquer forma, vão que vão. Esse vídeo aqui é até 5 mil, mas eu já gravei um vídeo com um budget menor, tá? Que era 2.500 reais. Então, você pode ver esse vídeo que tá indicado na tela, se você quiser um orçamento até 2k e meio. E o primeiro kit que eu montei é com essa faca aqui, que é uma fade. Por que fade? Eu acho que nessa faixa de preço, tem muita gente que talvez vai querer uma faca fade, uma faca pra começar, assim, que não é uma rubi, uma safira. Mas, ao mesmo tempo, é uma faca legal, tá? Eu acho que ficaria um kit muito insano, na minha opinião, aqui. Ó, animação muito, muito boa da faca Ursus. Um kit que a faca custa 3.200 reais, tá? Que é uma Ursus fade Factor New e a luva 1.500. Essa é uma luva fade Field Tested. Tente pegar no float mais baixo que você conseguir na condição Field Tested. Dá um total de 4.700 reais por esse kit incrível aqui, que eu acho que fica realmente muito bom e combina. E antes de passar pro próximo kit, só queria lembrar que eu sempre uso os preços do meu celular, mano. Do aplicativo Buffo 63, tá? O Marketplace da China. Pode ser que em outros lugares não vai estar o mesmo valor que eu estou falando aqui, tá? Bahia, a uneta Tiger II Factor New de 2.460 reais foi a minha faca escolhida pro segundo kit, que comba muito bem com essa luva aqui, mano. Ela é uma luva Omega Field Tested, é uma luva mais cara. Ela custa 2.330 reais. Eu acho que vai ser a luva mais cara desse vídeo, provavelmente, tá? Porque eu sempre falo, eu gosto de balancear, eu gosto de gastar mais na faca do que na luva. Ou se for gastar bastante na luva, pegar uma luva boa. Essa daqui é uma luva esportiva, é um modelo de luva favorito, né, nos colecionadores de skins de CS. Nessas cores aqui, que, pô, combina bastante com Tiger Tooth e combina bastante com facas Lori também. E a baioneta, eu acho que é uma faca sensacional, a puxada dela, mano. É muito gostosa, né, essa puxada assim, tipo, a faca indo pra cima. E principalmente quando você vem aqui, dá um kill job, puxa a baioneta, nossa, é muito massa essa animação, velho. E esse fica um kit por 4.790 reais. Na minha opinião, nesse budget, ainda dá pra fazer melhor, mas vamos que vamos continuar com o vídeo. E agora é uma baioneta Marble Fade Factor Neal, que custa 3.200 reais. Com essas luvas aqui, que são as luvas Marble Fade também, em field tested. Bom, essa luva tá custando 1.500 reais, tenta pegar com o float mais baixo possível, em field tested. O que traz um final aí de 4.700 nesse kit. E olha, se você gosta de Marble Fade, cara, eu acho que tá sensacional esse kit aqui, na moral, mano. Realmente muito, muito bom. E ó, a luvinha aqui na parte de baixo, ela tem bastante vermelho. Então é isso que talvez seja a única coisa a levar em conta, né? Porque a parte de cima não tem tanto vermelho assim. Mas recentemente, essa luva aqui, mano, recebeu tipo assim um buff. Tá? Ela ficou mais bela dentro do CS. Na realidade, a luva era desse jeito no CS GO. Mas agora esse azul tá ainda mais vibrante e mais saturado, que deixa essa combinação aqui com essa faca ainda mais top, mano. Porque o azul, ele combina com o azul da Marble Fade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E, mano, a Bayonetta Lore, que é uma faca muito linda, eu não podia deixar de colocar aqui, acho que com 5 mil, é a faca talvez mais da hora desse vídeo, mano. Bayonetta Lore Infector New, ela vai custar 4 mil, vai comer quase que o orçamento completo. Mas olha a animação dessa faca, olha que sensacional, tá ligado? Gosto demais, mano. Essa lua overtake field testa de custa 500 reais, então o total dá 4 mil e 500 reais nesse kit. Ah, e agora vocês vão gostar desse aqui que eu montei, mano. É um kit um pouco diferente, talvez vocês não estão acostumados, mas olha só essa combinação. Eu também não estou acostumado, mas eu achei muito massa isso daqui no CS2 e eu acho que, sei lá, talvez pode ser tendência. O fato é, combina. Eu não estou com uma Flip Emerald, até porque uma Flip Emerald não ia caber nesse orçamento, ia passar um pouquinho. Mas assim, essa daqui é uma Flip Gema Doppler Phase 2. É uma Fake Emerald, na realidade, tá? E é uma faca que está linda no CS2. Agora senta que começa a lista das Gema Dopplers e Dopplers, tá? Que dá para fazer muita combinação com esse budget de 5 mil. Essa é a primeira que eu estou mostrando para vocês. Essa faca em Phase 2 custa 3.830 reais no buff. Junto com essas luvas já de field testa que custam 470, dá um kit aí no total de 4.300 reais. E fica sensacional, brother. Porque primeiro, parece Emerald, tá? Está muito bonita a Phase 2, cara. Muito bonita. Eu gostei muito da Gema Doppler. E essa luva, eu acho que completou esse kit. Acho que deu uma cara legal, mano. Primeira luva, assim, desse estilo que eu gosto. Bom, agora continuando. Se você gosta de algo um pouco mais clássico, Bayonetta Doppler. Não é uma safia, galera. Essa é uma Bayonetta Doppler Phase 4. Olha esse kit abaixo de 5 mil reais. Talvez esse aqui brigue para ser o melhor. E essa Bayonetta Doppler Phase 4 está custando 3 mil reais. Sim, esse é o preço. Inclusive, esses dias atrás eu comprei e revendi uma dessa. Ela custa 3 mil reais. E essa é a luva Cobalt Scouse. Eu coloquei ela no float bom. Field Tested. Custa 1.660 reais, cara. Para combinar com a luva, a faca, tipo assim, perfeita, né, mano? Praticamente uma safira. E acho que nesse kit não pode ser uma luva tão desgastada. Senão vai perder um pouco aquele nível do kit, entendeu? Que está um nível, mano, supremo isso daqui. Pagava mais para ter esse kit aqui. Não só 5 mil, tá ligado? Vocês estão vendo muito o kit com Bayonetta e apareceram algumas flips, outras facas também. Do meio termo, digamos assim, entre as facas. Porque com esse budget de 5 mil, na minha opinião, é a melhor escolha a se fazer, tá? Mas a gente também vai colocar agora umas facas diferentes. Como, por exemplo, a Huntsman Doppler Factor New Phase 2. Que ela custa aproximadamente 3 mil 450 reais. O total é 5 mil. Então isso dá para a gente uma margem de 1.500 reais para adquirir uma luva boa que combina com ela. E se liga esse kit, mano. Huntsman Phase 2 Doppler com Imperial Blade, mano. Ficou sensacional, na minha opinião. Essa luva não tem um float tão baixo. É field test e ela custa aí exatamente 1.350 reais. Ou seja, um budget total de 4.800. Quase bate no teto. Está abaixo de 5 mil. A gente está fazendo entre 4K e 5K. E, ó, sensacional. Me arrisco a dizer que está no top 3 até agora, velho. Num valor total de 4.200 reais. Acho que, mano, um dos kits mais baratos aqui do vídeo de hoje me arrisco a dizer que talvez o melhor em custo-benefício e top 3 em visual. Se você conseguir pegar uma luva com um pouquinho menos de desgaste, fica perfeito esse kit aqui. Mas se você quiser gastar um pouquinho mais na faca. Indo no máximo, assim, do orçamento para comprar uma faca Phase 2. Pegando essa estileta aqui, cara. Acho que fica sensacional. Ela custa 3.450 reais em Factor New. O que dá um valor total aí de 4.800 reais. E tem boas animações aí, estileto. Tá? Eu acho que é uma faca legal essa animação aqui, ó. Maneirinha demais, velho. Para você segurar. Então, assim, basicamente uma faca sensacional. E em Phase 2, assim, está extraordinariamente linda no CS2, cara. Esse kit aqui eu gostei, velho. Eu gostei mesmo. Mano, agora um que vai ser muito difícil de bater. Eu acho que vai ser o melhor até o momento. Se liga só nesse kit aqui, mano. Isso aqui é na sombra. Agora vê no sol, velho. Tá maluco. Na minha opinião, um dos melhores kits para você fazer, se você não quiser, uma faca que é Doppler Jam, né? Se você quiser uma faca que tem fase na Gama Doppler. Olha esse kit. Esse aqui eu sei até decorar do que se trata. Mano, essa daqui é uma Flip Gama Doppler na Phase 3. Que é a phase que mais dá para conseguir ciano, né? Que é essa cor azulzinha ali, meio esverdeada. Que combina demais, na minha opinião, com essa luva Overprint, mano. Eu amo essa luva Overprint aqui. E eu acho que eu já tive uma ou outra, mas sempre vai embora. Eu vendo rápido. É uma luva muito, muito, muito linda, né? E você não precisa pegar ela num float especial para ter um bom visual. Essa daqui é 0.30, fio de teste. Ela custa R$ 1.050,00 no buff. E já está de bom tamanho, velho. Você pode pegar depois, por R$ 800,00 a mais, no total de R$ 1.850,00 e uma Overprint minimal, mas não é necessário. Já que eu acho que esse kit aqui já está beirando a perfeição, mano. Olha isso daqui, cara. No CS2, Game Adopper, para mim, está melhor que Safira, melhor que Ruby, melhor que Emerald até essa Phase 3 aqui, velho. E lá, temos a faca, é claro, né? Que nessa Phase aí, Fact Your New está custando mais ou menos R$ 3.150,00. Então, traz um total de R$ 4.190,00 esse kit, mano. Não está nem passando do orçamento, nem perto de passar. Na realidade, temos aqui o kit mais barato que eu montei nesse vídeo até agora. E o mais bonito até agora para mim também, velho. Mas antes da gente ir para as Doppler Gems, eu mudaria uma coisa nesse kit para ele ficar ainda melhor. Se você tivesse um orçamento de até R$ 5.000,00 para gastar hoje e quisesse montar um kit, vai aqui a minha opinião. Eu perderia um pouquinho na luva e aumentaria um pouquinho na faca. Ó, uma luva com um pouquinho mais de desgaste. Vocês quase não perceberam, mas ela tem. E eu pegava essa faca aqui. Vai estourar o orçamento, vai bater em R$ 5.000,00. Mas esse é o kit mais irado até agora. Que é uma Bayonetta Gamadoppler Factor New na Phase 3 também. No máximo de cian que você conseguir encontrar, inspecionando na hora de comprar. E essa luva sozinha, mano. Está R$ 4.150,00. É a luva mais cara até agora. Mas se você pegar o overprint em Raw Warn, né? Que ela tem mais desgaste. Pagando R$ 850,00. Dá exatamente o orçamento de 5K, velho. E depois você pode só fazer aquela troca que eu falei. Trocar, em vez de pegar uma overprint em Raw Warn. E para uma com o menor desgaste, né? Seja em Fude Tested, Minimalware ou Factor New. Essa aqui é essa luva em Factor New, tá? Só para vocês verem assim um pouco a diferença. Esse para mim seria tipo um kit perfeito no CS2, cara. Que dá para você atingir aí no futuro. Se o seu orçamento hoje for R$ 5.000,00. Mas no futuro for maior. Mas bom, se você quer uma faca rubi hoje. Ou uma outra do Aperdinha, né? E R$ 5.000,00 é o seu budget. Vou te mostrar aqui os melhores kits que você poderia montar. O primeiro kit é uma Gutsch Rubi Factor New. Que custa R$ 3.560,00. Sim, dá para montar. Ou seja, sobra aí R$ 1.400,00 de budget para encaixar uma luva. Eu diria que temos duas opções aqui. A primeira é essa. Quinson Wave Field Tested que eu pagaria hoje no buff R$ 1.380,00 para ter. Um total de R$ 4.940,00. Você tem uma Doppler Jam no seu inventário. Combinando demais com a luva. E apesar de ser uma Gutsch, cara. Ela tem essa animaçãozinha aqui que é a mais interessante. Entre as facas baratas, eu não iria numa naval de jeito nenhum, tá? Eu iria numa Gutsch. Me perguntar isso mil vezes, eu iria falar Gutsch. E tem também essa outra Rubi que daria para encaixar nesse orçamento, tá galera? Que é a Shadow Daggers. Ela é inclusive um pouquinho mais barata do que a Gutsch. Ela é um factoring de usar R$ 3.300,00. Eu pegaria ou a Gutsch ou a Shadow Daggers, cara. Eu não pegava a Navadia, sabe? Eu acho que essas duas aqui são as facas legais. Essa luva que eu sou kimono em fio de teste de R$ 1.200,00. Tentando pegar no float um pouquinho mais baixo. Enfim, R$ 4.500,00 é para montar esse kit hoje, velho. Dá para você alternar também. Se você quiser, essa faca com aquela outra luva também vai encaixar no seu orçamento. Ou se você quer a Gutsch com essa outra luva, funciona também. Acho que talvez dos quatro, né? Das quatro combinações. Esse aqui talvez seja o kit que eu gostei mais, cara. Que eu não tinha testado antes. Só testei agora na hora. Por R$ 4.760,00. Que é basicamente R$ 3.560,00 da faca e R$ 1.200,00 da luva. Você monta esse outro kit aqui que a gente acabou de criar. Completando aí, mano. Basicamente, acho que o kit mais top até agora, tá? Eu acho que esse aqui é o kit mais top até agora. Mas aqui é over the livre, mano. Eu ia fazer 10 kits. Acabei fazendo 15. Tá aqui o último para vocês. Basicamente, Safira, mano. Safira dá para colocar aqui nessa combinação, tá? Que seria uma Shadow Dark Safira com uma Cabot Skulls. Acho que no partir de R$ 5.000,00 seria isso que eu faria. Tem algumas outras alternativas, mas eu faria essa. A Shadow Safira por R$ 3.300,00. Espero que eles corrijam essa parte ciana no meio da faca insana. Mano, não faz o menor sentido isso, mas tudo bem. E eles corrigindo ficaria a Safira perfeita como ela era no CSGO e que combina perfeitamente com essa luva Cobalt Skulls aqui. Fio de testes de R$ 1.700,00 pila. Que dá exatamente R$ 5.000,00. Com 5K também dá para montar um combo com o Emerald. Daria para fazer essa Gut Emerald com essa Moto Gloves Turtle. Dá um total de R$ 4.680,00, galera. Sendo R$ 580,00 da luva que é em Fio de testes e R$ 4.100,00 da faca que é em Factor New. Tipo assim, eu acho que esse kit está muito insano. Só que eu não gosto tanto dessa luva. Mas assim, luva verde com esse budget que sobrou, não tem outra. Poderia tentar aquela Emerald Web lá, só que ela é um pouco mais cara e também ia ficar muito desgastada, sei lá. Esses foram os 15 kits aí que eu achei possível fazer com esse orçamento. Na realidade, dava para fazer mais alguns, mas esses foram os meus favoritos. E é só você escolher. Se você prefere ir numa faca bem básica Safira Rubi ou Emerald, me deixe aí nos comentários o que você quer para o próximo vídeo. Posso fazer aí entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00. Tchau, na próxima. Um abraço. Falou.